Se você é um noventista nato assim como eu, quando você vai no mercado e vê o batom na prateleira, você provavelmente lembra disso aqui. Compre batom, compre batom, seu filho merece batom. Mas você já se perguntou por que isso tá tão fixado na sua memória? E já se perguntou também como que você pode utilizar isso nos seus vídeos pra ficar fixado na memória da sua audiência e também ser lembrado por um bom tempo? Bom, é sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Olá aí, imparável! Tudo numa boa? John Wayne chegando pra mais um vídeo, e um vídeo um tanto quanto diferente aqui no canal, não é verdade? Mas pode ter certeza que mesmo que você não lembre dessa propaganda, que você seja novinho, tem muita coisa pra eu te ensinar no vídeo de hoje. Então permaneça comigo até o final e já deixa o like pra ajudar esse vídeo a chegar mais longe. A primeira coisa que eu vou fazer é te mostrar a propaganda como um todo. Assiste aí. Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo Compre batom, compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom, compre batom. O chocolate da garoto que não sai da boca nem da cabeça. Bom, John, mas por que que essa propaganda se tornou tão viral? Por que que ela pegou tanto na gente? E por que que a gente olha hoje pro produto e lembra de cara do compre batom? Compre batom. Existem alguns fatores que fizeram essa propaganda na década de 90 da batom ficar fixada na nossa memória até hoje. A primeira coisa é o absurdo. Cara, você pegar uma criança, colocar uma toalha na cabeça e imaginar uma criança hipnotizando um adulto pra comprar um produto. Certamente isso vai causar alguma estranheza em você. E é isso que você pode utilizar nos seus vídeos. Você pode perceber, inclusive, que o Mr. Beast utiliza isso muito bem. Ele coloca sempre um elemento absurdo no começo ou na capa dos vídeos e acaba atraindo muita atenção. E quando você coloca um elemento absurdo no começo do seu vídeo ou na capa do seu vídeo, a tendência é que esse vídeo tenha uma retenção maior. Afinal de contas, as pessoas querem a conclusão daquilo. E certamente isso pode ser utilizado por você. A segunda coisa que você pode pegar dessa propaganda aí dos anos 90 ou dessas propagandas dos anos 90 é o infotenimento, misturar a informação com o entretenimento. A Batom poderia simplesmente ter descrito as características do produto, ter falado o quão bom ele é, mas eles decidiram inovar. Assiste essas outras propagandas deles aqui. Você consegue perceber a diferença? A gente assistia, eu parava pra assistir as propagandas do Batom porque eu achava muito divertido e muitas outras pessoas fizeram a mesma coisa. Inclusive, se você é dessa época, comenta aqui pra eu saber. A estratégia por trás disso nos dias de hoje é você misturar a informação, o conhecimento que você quer passar, mas sempre com uma dose de humor, com uma dose de entretenimento. Não necessariamente humor. Daqui a pouco você é que nem eu, não é uma pessoa engraçada e fazer o quê? Mas misturar com entretenimento, tentar juntar outros elementos do dia a dia da pessoa e colocar isso nos seus vídeos vai fazer com que a retenção aumente. E lembra, o jogo do YouTube é retenção. Quanto mais você segurar a audiência, mais ele vai gostar do seu vídeo, mais ele vai empurrar o seu vídeo pra frente. Então, se você conseguir juntar a informação e entretenimento segurando as pessoas, o seu vídeo vai ser propagado muito longe. Quem faz isso? Daniel Penin tem feito isso muito bem. E ele não é um cara divertido, mas ele acaba colocando o entretenimento em forma de documentário. E isso faz a retenção dos seus vídeos aumentar. Obviamente junto com uma edição muito bem feita. De verdade, cara, eu poderia fazer vídeos no estilo do Daniel Penin, mas dá um trabalho, dá um trampo fazer aquele tipo de vídeo, porque a edição dele é pesada pra caramba. Não é que eu não saiba, mas dá muito trabalho fazer. E eu prefiro hoje investir na quantidade e não tanto na qualidade. Eu desenvolvi uma forma de entregar uma qualidade mínima necessária que você aceita muito bem, eu percebo isso na retenção dos meus vídeos, e com isso eu consigo ser mais ágil, produzindo mais e juntando elementos, como eu falei. Esse vídeo aqui é uma forma de eu colocar informação e entretenimento junto. Se tá gostando, já deixa o like. E por último, mas não menos importante, a estratégia da Batom consiste na repetição. Pois é, a frase, compre batom, compre batom, ecoou na cabeça de jovens, adultos, crianças, adolescentes e todas as faixas etárias durante muito tempo. E ecoa até hoje. Este é batom, o chocolate da garota que não sai da cabeça. Compre batom, compre batom, compre batom. Não, você é maracos. Compre batom, compre batom, compre batom. Compre batom. Compre batom, compre batom, compre batom, compre batom, compre jovens. Se você quer ser lembrado pelo seu público no YouTube, utiliza do que eu acabei de falar. Apareça sempre. Quem não é visto, não é lembrado. Você repetir, estar sempre presente, estar sempre aparecendo para a sua audiência, vai fazer com que os seus vídeos cheguem mais longe. Você precisa ser constante, cara. Aqui no YouTube, principalmente. Você vai precisar. E eu venho falando isso nas minhas lives e vou deixar isso gravado aqui no vídeo. Hoje, se você tiver que investir em qualidade ou em quantidade, eu investiria em quantidade. Pois é, hoje em dia, cara, com o consumo mais rápido de conteúdo, quanto mais quantidade de vídeos você tiver, você tem mais chances de aparecer para a sua audiência sendo repetitivo. Então, compre batom, vá gravar vídeos, cara. Gostou desse vídeo? Desce aí. Clica no botão de curtir para ele chegar mais longe. Te inscreve também aqui no canal para aprender mais. Aqui você vai aprender a criar, crescer e a monetizar canais no YouTube. E agora, dos dois lados, está aparecendo vídeos para você continuar maratonando. Escolhe um dos dois. Faça aquele Imparável Flix. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração. Tamo junto. Bora pra cima. Seja Imparável é nóis. Tchau, tchau.